Olá, estamos aqui então no quarto seminário A Voz do Campo e estamos com uma ilustre figura aqui do Brasil, o procurador então da República da Operação Lava Jato, o doutor Carlos Fernando Lima, que vai proferir hoje à tarde uma palestra para falar um pouco dessas perspectivas da resolução de como isso vai terminar em relação à Operação Lava Jato. Seja bem-vindo então, procurador, ao Rio Grande do Sul, é uma satisfação recebê-lo aqui. O que você pode então nos falar sobre essa operação para o nosso público, para o nosso telespectador, para os participantes que estão aqui? Eu agradeço muito o convite, acho muito importante trazer os fatos verdadeiros relativos à Operação Lava Jato. O quanto nós ainda temos a investigar, o quanto nós ainda temos a mudar no país. Nós precisamos realmente esclarecer a população a respeito das investigações. O que nós podemos esperar, enquanto eleitores brasileiros, sobre o desfecho da Operação Lava Jato? Eu creio que a Lava Jato é uma operação hoje nacional. Nós temos investigações por todo o país. As investigações vão revelar como a política se financia utilizando dinheiro de corrupção, desviado dos corpos públicos. O que nós esperamos é que com as eleições a população se volte contra esse sistema, eleja as pessoas éticas e que nós acabemos com esse imposto, esse imposto que é a corrupção, que tira 29 dias do nosso salário por ano. Teremos a finalização da operação até as eleições de 2018? Eu creio que Curitiba, como a origem da operação, a Petrobras, ela vai chegar, já está na maturidade, e nós vamos chegar a um bom termo, talvez até o 2018, até as eleições de 2018. Mas as operações por todo o país estão nascendo agora. Nós não podemos esperar, então, que elas acabem até o 2018. Elas vão avançar além disso. Qual é o problema da política brasileira, na sua visão? Na verdade, a política brasileira vem há muito tempo sendo refém do poder econômico. A política brasileira é muito cara. As eleições proporcionais, excesso de partidos, isso tudo gera uma corrida por recursos. Recursos ilegais. Eles tiram o dinheiro da população que vem para o governo através dos impostos para financiar essa política. Nós precisamos acabar com isso. Se nós tivéssemos um serviço público eficiente e menos esse imposto da política, nós teríamos reduzido, com certeza, a carga tributária e poderíamos aproveitar cada um de nós para usar o dinheiro na sua melhor forma possível. Para si. Reforma política resolve essa situação? Eu creio que é um passo essencial. Nós precisamos mudar as leis penais, as leis processuais penais. Para isso nós tivemos aquelas dez medidas contra a corrupção. Mas hoje nós vemos que, além disso, nós precisamos mudar a forma que se faz política no Brasil. Precisa de uma reforma política e precisamos mudar também o poder judiciário do Brasil para que ele se torne mais eficiente. E a situação do presidente Michel Temer? Qual será o desfecho? Eu creio que nós precisamos aceitar a denúncia contra Temer, porque nós precisamos de uma solução. Nós não podemos carregar um governo até 2018 com as dúvidas éticas sobre o comportamento dele. É preciso que a gente vá em frente. Hoje, o governo Temer atrapalha a economia, não ajuda a economia. O que o público, então, do seminário A Quarta Voz do Campo vai poder ouvir hoje à tarde do procurador? Quais são as surpresas dessa palhaça? Nós vamos ter uma pequena surpresa. Vamos falar o que está acontecendo neste momento, de bom. Porque nem sempre as coisas são notícias ruins. Nós vamos dizer o porquê que a Lava Jato chegou a esse estágio. E o porquê que ela exige ainda um pouco mais de sacrifício da população. No sentido de que nós precisamos ir além de simplesmente achar que foi um problema de um governo anterior. O problema é muito maior. Envolve, na verdade, o governo do Brasil desde a redemocratização. Ou talvez, como disse um acusado uma vez, numa reunião, desde que o rei português, em 1808, chegou no Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Margarete Ludovic, para a TV, A Voz do Campo. A Voz do Campo.